Bom dia, boa tarde, boa noite, bom começo, bom fim de semana a todos. Vou treinar um pouquinho aqui o meu violão, a minha afinação, tanto vocal quanto no instrumento. Tá estopladado, viu? Não domino ainda não. Meu negócio é óbvio, mas não quer dizer que nós chegamos aí em algum lugar quando buscamos, certo? Vou tentar tocar uma canção aqui muito famosa, aliás, foi muito conhecida. Principalmente na época da ditadura, que dizem que o país não sofreu a ditadura, mas tenho lá as minhas dúvidas. Um país marcado pela corrupção, um país marcado pela... Enfim, são tantas desgraças que hoje também não está diferente, certo? Quando o governante muitas vezes não é capacitado ou apto para comandar uma nação, E isso acaba aí gerando, né, conflitos. E essa música marca bem a época, tá certo? Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Tá bom? Tchau. 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 não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Então vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Pelos campos a fome Em grandes plantações Pelas ruas marchando Indecisos portões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo o canhão Então vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Há soldados armados Armados ou não Quase todos perdidos Com armas na mão Os quartéis lhes ensinam Duma antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora Vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Nas escolas, nas ruas Campos, construções Somos todos soldados Armados ou não Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Com braços dados ou não Os amores na mente Os amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova lição Vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Amém Amém Amém